Oi, oi gente, eu sou o SoFake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeozinho daquela série que vocês gostam, que é eu jogando de VPN E bom, hoje eu tô aqui com, acho que é a melhor VPN, eu tava testando algumas VPNs aqui, e eu acho que essa aqui é a melhor pra jogar no Hypixel, que é a VPN de Miami, velho Eu tô com a VPN de Miami aqui, ou seja, se você não viu nenhum outro dos meus vídeos de VPN, veja aí, porque eu dou uma explicadinha bem rápido o que que é e como é que funciona e tal Mas se você quiser também, você pode pesquisar, e eu tô usando a VPN de Miami, eu espero que fique da hora esse vídeo, porque essa daqui acho que é a melhor VPN que eu encontrei Tipo, ela que é mais sem lag, eu acho, então, bora jogar umas partidinhas aí, e vamos lá então Beleza, então eu já tô aqui no Skywars Ranked Mode, que vocês sabem, que é o meu modo preferido aqui de jogar do Hypixel, né Eu gosto bastante dele, porque os itens vêm bastante iguais, podemos dizer assim, né Os itens vêm, tipo, bem, bem certinho, bem, como é que eu posso dizer, velho, é bem iguais, tá ligado Tipo, se vem um pedaço de dima e todo o resto de armadura de iron, tá ligado, e é assim pra todo mundo A única coisa que muda, digamos, é esse pedaço de armadura, e eu tô sentindo que tá dando umas travadinhas, velho Nossa, mentira, só porque eu comecei a gravar o bagulho eu vou começar a ficar cagado, quer ver? Quer ver? Não, não vai ficar cagado não Vai ficar cagado não, moleque, pera, deixa eu matar esse maluco aqui Ih, maluco, acho que é esse cara aqui que tá lagado, não é possível, velho Não é possível, não, acho que é eu Hum, hum, acho que é eu mesmo Ih, rapaz Ih, rapaz, será que não funcionou a VPN? Acho que eu vou ter que sair e tentar colocar de novo, porque Mano, tava dando certo até agora, velho Como assim? Deixa eu jogar esse speed Vem aqui, meu amigo Vem aqui, meu amigo Já tá com a fogo no amigo Já tá com a fogo no outro amigo aqui também Mano, é, tá lagando, velho Eu não tô com a VPN, eu acho, galera Ou desconectou sozinha Meu amigo Mentira que desconectou sozinha Porque às vezes dá esse bug dela se desconectar sozinha Então pode ser que tenha acontecido isso E matei um cara aqui Joga aqui Pá Isso aqui é lá Taca fogo Não, não, não posso cair, não Posso cair, não Eu acho que ele tem a espada do Chinook Back Nossa, ele tem em cima a espada do Chinook Back Não, 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 não É muito OP Muito OP, muito OP, muito OP Não Ah, merda Ah, calma, eu tenho Enderpew Vai Vai Ah, não Mano, eu tô sem VPN Não é possível, peraí Beleza, galera Eu acho que agora foi Na verdade eu tô Acho que tá conectando Aí, ó O meu Skype já caiu Voltou Ó, conectou Conectou Vocês viram aí na tela, eu acho Conectou a VPN Dos Estados Unidos Beleza Ah, não O cara tem a espada do fogo, velho Eu acho que é o Hypixel que tá meio lagado É, eu acho que é o Hypixel que tá meio lagado Rich How Eu sou, eu não sou o Rich não, amigo Eu só sou muito bom mesmo Beleza Vamos vir pra cá Só preciso ver onde é que tá Ali tá o cara Ali tá o cara Ih, ah, eu acho que é o Hypixel que tá meio lagadinho, galera Que geralmente não fica, tipo, nem perto disso, velho Nem que eu Ó, o cara me xingou, velho Beleza, ganhei aqui, vamos pra próxima Mano, eu não acredito, velho É a primeira vez que der errado a VPN, velho Eu não sei se é o Hypixel que tá lagado agora Ou se é alguma coisa assim Eu nunca vi o Hypixel Quer dizer, eu já vi o Hypixel lagado Mas de VPN é a primeira vez, velho Geralmente quando o Hypixel tava lagado Eu achava que era relacionado à minha internet Mas pode ser que ele realmente lague às vezes, olha só É uma coisa que eu não sabia Ai, eu sabia, velho Eu escutei o barulho de boca quebrando atrás de mim Eu escutei Você acha que eu sou besta, rapaz? Você acha que eu sou besta, rapaz? Você tá maluco? Se você acha isso, meu bom Você tá maluco, rapaz É, eu acho que é o Hypixel que tá dando umas travadinhas, velho Não é possível Será que tá lagando pro resto da galera também, velho? Depois eu vou até perguntar Lá no lobby, talvez Se tá lagando pra mais alguém Porque Eu acho que não... Acho que não pode ser, velho O Hypixel é muito grande Eu sei que às vezes ele acaba lagando mesmo Eu sei que às vezes Já vi vídeo que o Hypixel caiu, tá ligado? Não é tanto igual o servidor BR Tipo, cai várias vezes e tal Mas também cai, né, velho? É um servidor, não é um... Sei lá Uma parada tão absurda assim É um robô e pode cair normalmente É normal Ah, não, não, não Esse cara tá muito forte Merda, 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 merda Ah, velho Não Ah, não tinha o que fazer Tá muito lagado pra mim Bom, eu perguntei lá pros caras do lobby e tal E bastante gente falou que tá lagado mesmo E tal Então, infelizmente, vamos ter que jogar com ele lagado, né? Mano, é a primeira vez que eu... Na verdade, não é a primeira vez que eu tô jogando com o Hypixel lagado Eu já vi o Hypixel lagar outras vezes Mas com VPN é a primeira vez, velho Eu tô surpreso Porque das outras vezes que o Hypixel ficava lagado Eu não conseguia, tipo, nem jogar aqui Nem entrar, tá ligado? Eu geralmente, quando isso acontece Eu tenho que ficar no lobby Porque não tem como Tipo, eu não consigo É... Entrar no servidor e me mexer Quando isso acontece E eu tô sem VPN Agora com VPN, tipo Tá lagado, mas dá pra jogar Tá ligado? Tipo, eu consigo movimentar e tal Não é que dá pra jogar bem Dá pra jogar Tá jogável Dá pra me mexer e tal Correr Bater nos carinha Matar uns amigos Não, 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 não Que isso? Ah, não Que... Não, não, não Ah, velho Sai, 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 sai 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 Sai, sai Ah Como é que o cara me matou, velho? Tá muito lag Mano, o Hypixel tá muito lagadinho, velho Primeira vez que eu pego o Hypixel bem lagado Ó, e o meu ping tá no máximo ali, velho Não era pra eu tá lagado Ó, o cara ali que é gringo caiu um de ping e o meu não caiu E, enfim Como eu falei É... Eu perguntei lá pros caras lá do lobby E eles falaram que tá dando uns lagzinhos sim Então, não é culpa minha Desculpa, gente Mas a culpa não é da VPN E, mano Eu já peguei várias vezes o Hypixel lagado também E era bem pior quando eu tava sem Meu Deus Que isso, velho Ah, não Tá de zoeira, velho Tá de zoeira que esse maluco aqui vai me matar Tá de zoeira que esse maluco aqui vai me matar Vai, não Ah, não Tem outro ali, velho Sai, meus fãs Os cara me amam Não é possível Mano, é muito complicado Porque, tipo assim Aquele ali que eu morri antes É... Tipo, na visão do cara eu tava travado Mas na minha visão eu tava correndo Então... É complicado Mas outra parada que eu lembro É que quando eu tava lagado Eu não conseguia nem me mexer aqui no Hypixel Tá ligado? Tipo, eu podia tentar andar e tal E eu ficava voltando no bloco Dava um monte de cagada Então, tipo Pelo que me parece A VPN tá ajudando Um pouco Dessa vez não muito Porque o servidor que tá instável Sacou? Mas a VPN Já deu uma salvada Que pelo menos eu tô conseguindo jogar, né? Tá, vamos colocar isso aqui Beleza Já vamos colocar isso aqui também do lado Ó Na minha visão agora Esse cara aqui ficou travado Na visão dele ele podia estar lá na frente Alguma coisa assim E eu já ganhei O que que foi isso? Mas, enfim, galera Aí O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like Vou tentar trazer outro vídeo Jogando com a VPN de Miami Que pelo que eu vi era melhor Eu vi isso ontem E eu pensei em gravar hoje, né? Porque eu vi ontem de madrugada E, mano Tava dando certo Até pouco tempo Então eu fiquei triste aqui Porque eu vim gravar E infelizmente Tenho que postar vídeo todo dia Senão eu poderia esperar Até o Hypixel deslagar Mas, enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí embaixo Se você gostou Não esquece de mecanismos Se inscreva no canal Se não for inscrito Falou e tchau Pera, pera, pera Rapidinho Não sai do vídeo O que aconteceu Foi que hoje eu tô em outro dia Eu estou de manhã Esse vídeo vai saindo Um pouco mais tarde Não vai tá saindo meio-dia Vai tá saindo tipo Acho que uma hora da tarde Por aí Porque eu tô gravando esse vídeo agora Já são 11h30 da manhã Porque eu quero mostrar pra vocês Eu jogando com essa VPN Mostrando que dá certo E como o Hypixel Ontem tava lagado Não deu pra mostrar Então Eu vou jogar mais umas partidas agora Meu WhatsApp acabou de tocar Desculpa Eu espero de verdade Que esteja sem lag, velho Porque eu queria muito Mostrar pra vocês Essa VPN Que ela é bem boa Só dando, velho Aí Vamos ver se a gente consegue Pelo menos Dar uma Amostrada Só um pouquinho Por favor, jogo Não precisa ser muito tempo, não Tá Eu tô com muito sono Porque eu Fiquei editando E fazendo outras coisas Nessa madrugada Mas, enfim Me perdoem pessoal Só estou querendo mostrar Uma VPN pra vocês O cara achou de hacker Eu dei um tapa nele Ele me acusou de hacker Faz sentido Aí ó Tá lagando ainda Mas ó Tá bem melhor já Tá bem melhor que ontem Ó Como vocês podem ver Agora Mesmo que eu corra Ih, caiu Morreu Perdeu Ontem mesmo se eu corresse Atrás do cara Tipo, estivesse atrás dele E estivesse batendo Eu não ia conseguir acertar Agora ali já foi diferente Eu já consegui acertar Então significa Que o Hypixel parou de lagar Boa Então já vamos trocar aqui Opa Aí ó É sempre bom abrir os baú É sempre bom Mas eu nunca abro Eu sou um imbecil, né Eu sou um imbecil Beleza Joga isso, joga isso O que vai precisar Eu acho Ok Tem o cara aqui Não Pera Eu não sei o que tem hit não Calma Calma A gente tem que ir na calmaria Ai ai O cara me tacou um negocinho ali Sai fora Sai fora Ih, rapaz Tem o cara aqui Vem Eita eu Olha isso, véi VPN é muito bom Sai Sai, 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 sai Não Não Ah Ah, não tem enderpeel Bosta Beleza Eu vou ao último aqui então E mano Pela gente deu certo Agora Agora funcionou E É isso Espero que vocês tenham gostado 100% desse vídeo Agora sim funcionou Foi Foi a VPN que deu errado Na verdade Esse Acho que vai ser o título do vídeo Eu não sei ainda Mas vai ser A VPN que não funcionou Porque De início ela não funcionou Mas agora tá de boa Na verdade não foi a VPN Como eu expliquei É O servidor tava lagado ontem Então A culpa não foi da VPN Foi do servidor Eu vou vir pra cá, né Beleza Tá vindo Tá vindo Tá vindo Nossa, tá com o peitoral de Dima Ó Pesão Ah Não, 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 não Mas enfim Deu certo aí Agora vocês viram Que ficou bem mais De boa Ficou bem sem lag Eu usei VPN de Miami Se vocês tiverem ideias De outros países Comentem aí embaixo Que países vocês querem Que eu traga VPN Tem aqui do Brasil Tem Tem de tudo que é canto Tem da China Já pensou, velho Jogar com VPN da China Acho que ia ser da hora, hein Tá Mas enfim O vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Inscreva seu like É nóis Valeu Falou Até o próximo vídeo E tchau